Música Estamos de volta com o nosso programa Conexão Rural Agora aqui na Rede TV Todo domingo, nove e meia da manhã Hoje recebendo aqui mais uma vez O cantor Caio Samuel De dezenove anos, que nasceu Em Paraupebas, que está morando em Goiânia Está há quanto tempo na Goiânia? Vai fazer cinco, fez cinco meses Agora né? Caio, e você está estudando Educação Física, como você Disso no primeiro bloco, se preparando para gravar Um CD, e nesse CD Vai ter também música romântica Modão, universitário Como é que vai ser esse CD? Bom, esse CD a gente está planejando Conforme o mercado pede Mais ou menos assim Eu sou apaixonado por música romântica Desde ser sertanejo universitário Romântico, desde ser modão, aquelas românticas Não importa o estilo musical Mais romântico, eu sou apaixonado Mas a gente sabe que não pode ser o CD todo Só romântica, e também não pode ser Só toda, tempo para cima Só música agitada Então a gente vai variar E suceder para ficar um negócio bacana Certa vez eu assisti um show seu Aqui em Paralpebas E eu vi você cantando lá Uma Guarânia Realmente muito bonita Que é do Mário Zan E fez sucesso Evidentemente com vários cantores Com destaque aí para o Alme Sater Que é Xalana Dá para encerrar ela? Vamos lá, vamos lá então Vamos lá então Xalana Agora sim então Lembrando aqui, Neymar Que essa música me faz lembrar muito do meu vô Seu grito Assim ó Lá vai uma Xalana Bem longe se vai Navegando no remanso do rio Paraguai Oh Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Oh Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Nem de mim se decidir A Xalana vai sumindo Na curva lá do rio E sim ela vai uma voada Eu bem sei quem tem razão O ingrato eu feri O seu pobre coração Como é que é assim ó Oh Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Oh Xalana Oh Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Como é que é? E assim ela se foi Nem de mim se despediu A Xalana vai sumir Na curva lá do rio E se ela vai uma voada Eu bem sei quem tem razão Foi ingrato Foi ingrato eu feri O seu pobre coração E se ela vai uma voada Eu bem sei quem tem razão Foi ingrato eu feri O seu pobre coração Assim ó Oh Xalana Oh Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Oh Xalana Oh Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Oh Xalana Oh Xalana Bacana! Qual o telefone de contato? Facebook? Enfim, e-mail? O que o pessoal pode comunicar contigo aí? Bom, Facebook é Caio Samuel Oficial O Instagram também é Caio Samuel Oficial, né? Telefone, número de contato é 981 24 7008 981 24 7008 Falar com o Antonino Brito Antonino Brito Aliás, eu estava no Luau Com a presença do Antonino Brito Organizador do Luau E você também E você cantou lá uma versão Acho que é paraguaia Que fez sucesso na voz de Paulo Sérgio E fez sucesso também na voz de Perla, né? A cantora paraguaia E eu acho que é Índia Dá pra sair aí? Isso aí, vamos lá, vamos lá Opa, então vamos lá Índia seus cabelos nos ombros caírem Eu quero beijar Índia, sangue e tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Vem que eu quero te dar Todo Todo Meu grande amor Quando eu for embora Agora para bem distante E chegará a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixe Deixe os meus lábios se unirem aos seus Índia Índia Levarei saudade Da felicidade Que você deixou Índia A sua imagem Sempre Comigo vai Dentro de quê? Dentro do meu coração Lom do meu Paraguai Aí, portanto, Caio, aqui no Conexão Rural Caio Samuel Muito obrigado por ter vindo aí Parabéns pelo seu trabalho, viu? Sucesso da Angoelha nos seus estudos Quando você voltar outra vez A gente volta a gravar, viu? Valeu, muito obrigado pelo convite, viu? Desde já agradeço muito o convite, beleza? Pode mandar alô também pro senhor Mandar alô, então, beleza Mandar alô pro meu pai aí, Antonino Brito Minha avó, Francelina Que está em Paraupevas aí, de Goiânia Moro junto com ela Mandar um abraço pra todos os amigos meus aí Que estão presentes Que vão assistir aí com a gente, né? Os telespectadores aí Que assistam, que gostam do nosso trabalho Desde já, muito obrigado E é isso mesmo Tá bom, vamos me despedir aqui agora Depois você vai encerrar o programa aí Com a música aí da sua escolha, tá bom? Certo Muito obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência Uma boa semana a todos E a gente se encontra domingo que vem Aqui na RedeTV Às nove e meia da manhã Um abraço Fique com Deus E até domingo que vem E a gente termina o programa Com mais música de Caio Samuel Bora sim Assim ó Eu tava triste, tristinho Mais sem graça Que é top Eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejava um dia De beijar o português A padaria Mamá Oh mamá Oh mamá Oh mamá Eu quero ser seu 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 Mamá, 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 mamá Oh mamá, mamá, mamá Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser papá Mamá, 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 mamá Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser papá Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Amém